Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC. Hoje eu estou com o Motomax aqui E eu vou mostrar o que mudou, se ele melhorou, se ele piorou, depois da atualização para o Android 6.0 Marshmallow Bom, primeiramente a questão da velocidade do aparelho, fluidez, ele está extremamente rápido, muito veloz Sei que é difícil notar a diferença porque ele já era um aparelho muito rápido Mas em questão de fluidez, velocidade, ele está perfeito Antigamente ele dava umas travadinhas, principalmente aqui no menu Alguns aplicativos não funcionavam e depois da atualização voltou a funcionar Um aplicativo que eu utilizava muito, que é o CanScan Aquele de escanear documento para a faculdade, enfim, eu utilizava bastante Não funcionava e agora já funciona nele Então a questão de velocidade melhorou bastante com o Marshmallow A questão da bateria, que muita gente reclamava, também melhorou demais A bateria dele está durando muito, muito, muito mesmo Vou mostrar aqui para vocês Eu tirei ele da carga por volta de 1 hora da tarde E ainda está falando aqui que tem cerca de 1 dia e 13 horas restantes E isso aqui é real, porque eu estou falando porque eu utilizei e ele durou comigo 2 dias Em um uso moderado Entendeu? Isso, obviamente, é possível graças ao 12 Mod que veio com o Android Marshmallow Que é aqui, a otimização de bateria Que ele permite você otimizar os aplicativos E você também tem a opção de não otimizar Por exemplo, eu deixo aqui não otimizar o WhatsApp e o Tu Esse Tu aqui é um outro aplicativo que eu vou fazer um review, é muito legal Que ele nunca inberna Então eu sempre vou receber mensagem do WhatsApp tranquilo, sem problema nenhum Mas os demais, ó Estão todos otimizados E isso dá uma vida longa a bateria muito, muito, muito boa Outra coisa que mudou Que isso aqui já é um diferencial do Marshmallow Quando você clica aqui nessa engrenagem, que é o atalho para as configurações Ele habilita, deixa apertado, né? Ele habilita um novo menu, item no menu Que é o sincronizador System Y Que ele lhe permite fazer mais algumas configurações de personalização do seu aparelho Aqui nas configurações rápidas, ele permite modificar essa barra de notificação Por exemplo, rotação de tela eu não quero Ela já sai dali Nesse segundo item, barra de status Você pode tirar o que você não quer que apareça aqui em cima Por exemplo, sinal de Bluetooth, ó Tá aqui Se eu tirar aqui, ó, ele some Não quero sinal de Bluetooth Não quero Wi-Fi Vai tirando E não quero dados Dados móveis Tirou? Não, não é dados móveis não Acho que é internet, também não Alarme Acho que tem um limite de coisa pra você tirar Wi-Fi Dados móveis Modo avião Enfim, ele você pode tirar Ou deixar as coisas que você não gosta lá em cima Voltando aqui Tem a Mostrar porcentagem da bateria Isso aqui é muito legal Sempre deixa ativado Ele fica aqui, ó Bem pequenininho Mostrando a porcentagem da bateria aqui em cima Não atrapalha Não muda nada esteticamente E é muito legal que você tá sempre vendo a porcentagem da sua bateria E esse último aqui é o modo de demonstração do aparelho Outra coisa também que mudou Que eu gostei bastante Foi a questão de aplicativos Você tem mais Poder de decisão com relação aos seus aplicativos Por exemplo, aqui, ó WhatsApp Você consegue limitar O que ele vai ter permissão do seu aparelho Por exemplo, você não quer que o WhatsApp tenha acesso ao armazenamento do seu aparelho Você vai e tira Ele não vai ter mais permissão ao armazenamento do seu aparelho Telefone Se você tirar ele não vai ter mais Você pode tirar tudo Mas aí também seu WhatsApp não vai funcionar Mas enfim Bem legal isso daqui Outro item novo do menu É memória Que aqui mostra A sua memória No caso, RAM Que está sendo utilizada E os últimos aplicativos que utilizaram a memória RAM Tá vendo aqui, ó As últimas três horas Esses aplicativos que consumiram mais A memória Armazenamento Legal isso daqui, ó Que já mostra quanto O sistema operacional está Ocupando o seu armazenamento Nesse caso 10,74 GB Está sendo ocupada a memória de 64 GB do Moto Max Pelo sistema E aqui, ó Quanto você tem usado E aqui Você tem, ó Todos É a descrição de tudo Que está sendo utilizado App São 2,83 GB Imagem de 44 MB Então ficou bem mais explicado Está bem legal mesmo Bom As mudanças Básicas foram essas A câmera melhorou A câmera da frente Vinha travando A câmera frontal Porque dava uns lags Parou Está muito legal Está muito boa Muita gente perguntou Do AnTuTu Quanto ele faz no AnTuTu? Está um monstro O senhorzinho aqui De 2014, ó Está fazendo 78.599 no AnTuTu Isso aqui é o número Que o Galaxy S6 Edge faz É um aplicativo top de linha De 2015 E o velhinho aqui, ó Está dando conta Ficou muito bom o aparelho Vale muito a pena comprar Se tiver aí na faixa Dos R$ 1.500 Está valendo muito a pena Agora com a atualização Do Marshmallow Ele ficou Excelente Muita gente falando Que ainda não recebeu Mas esperem Vocês sabem Que as atualizações São liberadas Devagar Eu creio que aí Daqui a uns dois meses Todo mundo já deve ter A sua atualização Para o Marshmallow No seu Moto Max Para finalizar Só para vocês verem Moto Max Com o Marshmallow Valeu galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixem um gostei aí embaixo Se inscreve no canal Que em breve Teremos outros vídeos Valeu galera Tchau